E aí, pessoal, aqui quem fala o Elígio, galera, e dessa vez iremos jogar um jogo de terror. E hoje eu vou jogar aqui Dead by Daylight, jogo de terror. E hoje eu não sei se eu vou ser a presa ou vou ser o caçador. Esse jogo aí é objetivo, são quatro pessoas, cinco jogadores na verdade, um caçando, tipo o Jason, e quatro centraligados geradores pra tentar fugir. E parece ser bem legal a gente jogar aqui, eu, o Zial, o Spags, o Augusto e o Edgai. Então vamos lá preparar pra dar muitas cagadas e, mano, vai ser insano demais. E bora que bora, galera, e é nóis. Já vai deixando o like e bora. Só vi um 1 com o volume, tipo, no 2. Tá devorando. Tão vendo aquele monstro aparecendo ali nessa tela, scrurro. Scurro, tô vendo, tô freando. Tô freando. E aí, eu sou a morte de vo... Caralho, eu sou cabuloso. Peraí, Elígio. Você é grande, Elígio, troncudo. Abaixa o volume. Ai, caramba, que que... Mano, que medo. Mano, que medo. Mas eu sei que eu sou... O que tem que fazer aqui? Pô, eu tô sozinho. O que eu tenho que fazer? Vocês têm que ser... Como é que vira a câmera? Calma aí, calma aí. Vamos aprender. O mouse vira a câmera. Ô, Elígio, aguenta aí. O meu não tá virando. Eu sei que isso é um monstro, e pá. Vamos andar junto, gente. Peraí, eu não quero ficar sozinho, não. O meu não tá virando. O meu não tá virando. Não, não, não. É o mouse que vira. Não tá virando, não tá virando. Tem que fazer o quê, galera? O que a gente tem que fazer aqui, gente? O que a gente tem que fazer, gente? Me ajude. Põe, Edgar. Não tá virando. Quer dizer, tem que achar os geradores pra poder ligar. Vem, Caetão. Acho que é ali, ó. Mano, quem é a mulherzinha? Ai, meu Deus. Eu sou a mulher de touca. Ah, é você aqui, então. Meu Deus. Que coração é esse? O coração... Ah, é da fé. Ah, é da fé. Ah, é da fé. Caduete, mano. O que a mulher não vira? A canção. Eu peguei um cara aqui. Meu Deus, que bicho feio. O bicho vem visível aí? Eu peguei um cara aqui. Como é que eu ligue o gerador? Ali, achei um... Eu tô me matando pra ligar esse gerador aqui. Eu não sei como ligo. Que horror. Vou te ajudar, vou te ajudar. Pera, pera. 6, Pax. Focke. Pra ajudar. Ah, entendi. Não! Tem que dar espaço na hora certa, pelo que eu percebi. Sim, eu entendi. A MUTRA! 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 Que isso? Não! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Meu Deus! A MUTRA! A MUTRA! A MUTRA! A MUTRA! A MUTRA! Onde ele ia gostar, cara? A MUTRA! A MUTRA! A MUTRA! A MUTRA! A MUTRA! O meu parece coração, eu achei que é porque ele tá perto da gente, né, velho? Pegou! Pegou! Pegou ele de cá! Pegou ele de cá! Vamos junto! Nossa! Ele tá lá! Ele tá lá! Ele tá lá! Corre! Corre! Ele tá invisível, mano! Que isso? Aqui tem gerador aqui dentro? Não sei! Caraca! A gente tem que ligar os geradores! Mas beleza! Vem cá, Augusto! Ai, meu Deus! Olha o barulho! Olha o barulho! Olha o barulho! Eu não vou empreender alguém! Meu Deus! Tá ok! Procou alguém! Peraí, Augusto! Não separe de mim, não, Augusto! Não! Tô aqui! Tô aqui! Cadê os geradores, velho? O que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar os geradores! Mano, adianta ir agachado, porque ele vê a gente no escuro! Como que você agacha? Esse bicho, biquimizinho! Mas lá! Eu vi! Pra quê? Mas ele vê a gente, agachado, ele não vê a gente, não? Também não sei! Não, ele não dá pra ver, né? As pedras. É porque ele vê uma luz amarela, laranja, que é a gente, tá ligado? Gente, eu morri! Cadê os geradores, velho? Ah, mano, que é isso, velho? Alguma coisa fez eu coisar! Vamos, vamos, vamos! Caraca, velho! Aqui, ó! Acho que tem um aqui, ó! Aí tem gerador! Tem um por aqui, eu lembro que eu tava ativando! Aí! Aqui, ó, aqui, ó! Tá quase ligando! Vamos reparar? Meu Deus! Tá quase reparando, quase reparando! Sai daqui! Ah, velho! Vou apertar o espaço naquele vacinho verão que aparece lá! Caralho! Quase, quase! Eita! Ai, meu Deus! Boa! Acertei! Boa, boa! Caraca, conseguiu! Socorre, moleque! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Olha ali! Aqui perto, aqui perto! Ai, meu Deus! Ele tá vindo na rua! Ele tá vindo na rua! Eu droguei! Corre! Vai! Vou pegar! Caraca! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Não! Corre, corre! Pula, pula! 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 Tá atrás de mim! Ai! Não! Fiquei preso! Vou nem olhar pra trás, moleque! Olha mesmo não! Tô correndo! Que tensa! Galera muito tensa aqui, velho! Porra! Caraca, velho! Eita! Meu Deus! Sangrando, velho! Que merda, velho! Quem tá no gerador ali? Eu? É você, Spags? Aham! Ai, velho! Pô, ligou mesmo, Spags? Tô tentando aqui, velho! Ligou ainda não? Vai, vai, vai! Ai, meu Deus! Tá chegando, Spags! Meu Deus! Corre, cara! Vem cá, vem cá, vem cá! Já era! Já era! Ele tá atrás de mim! Ai! Ferrou! Ah! Ele pegou! Que droga! Ai, gente! O mapa não é tão grande assim, né? Não! Opa! Não, mano! Tá bem, né? Ah, mano, ele corre mais. Caraca! Mas assim, a gente tem um girador só pra enquanto. Ah! Também é o tamanho do bicho! Um abaçado do bicho! Que eu peguei! Que eu peguei! Caraca! Eu peguei alguém aqui! Mas deixa eu... Ô, Lig! Você devia ter colocado aleatório, mano! O que? Você que escolheu o processo do bicho! Meu Deus, velho! Não tinha como colocar aleatório! Não, a gente vai! A gente vai! A gente vai! Caraca, velho! Eu tô cagando muito aqui, velho! Que que é isso, velho? O Eagle! Pra ele ficar mexendo! Ele vê a gente, né? Sai! Você fica me atrapalhando quando tá mexendo! Vai! Pintura! Pintura! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Caraca, pegou mais um ali, ó! Que isso! Ele tá ali! Pinturou eu! Ah, velho! Tô sozinho! Não vou conseguir ligar esse negócio, não! Tem um aqui também, Spyder! Tem um aqui! Peraí, Augusto! Acho que eu te vi! Tem uma aranha! Tem uma aranha! É isso mesmo! Já era, Zé! É aranha! A aranha, ela é do ritual, parece, quando enforca! Como é que é isso, rapaz? Eu tô no outro girador aqui! Que jogo doida! Ai, velho! Sacrifício! Agora tem que esperar, né? Ai, a gente não conseguiu ligar nenhum ainda, né? Só um só! Ele tá vindo! Ele tá vindo, Augusto! Ele tá vindo aqui! Corre! Ai, cara! Ai! Ah, eu tô sangrando! Eu vou morrer! Não, pegou não! Ai! Não! Pô, ele teleporta, velho! Caraca! Pô, dá pra entrar! Tem uma casa ali! Eu vi uma escada! Que da hora! Eu tô lagando, velho! Meu Deus, Augusto! Sai daqui! Deixa quieta! Meu Deus, velho! Ô, Elidio! Você consegue ver a gente? Tipo, se a gente não estiver sangrando? Só vi você por causa de Adam! Não leva ele pra Jason Sparks! Meu Deus, velho! Ele tá aí ainda? Caraca! Tô tipo no matadouro, velho! Merda, velho! Olha, você achou uma caixinha! Sim! Você tá me assistindo, Edgar? Sim! Dá pra assistir! Tem como assistir? Tem! Que da hora! Achei uma caixinha com os bagulhos aqui, ó! Por que que você acha que eu fiquei gritando naquela hora, Sparks? A hora que ele tá ouvindo? É tipo uma caixa de... De cobertar os bagulhos! Oh, Sparks! Ele tá perto! Um bagulho vermelho aqui! Ah, ele tá perto! Ele tá perto! Ele tá aí, Augusto! Ah, meu Deus! Cadê? Cadê? Pera, pera, não tá não! É que ele ligou a luz! Os pagos ligam a luz! Oh, coração! Oh, coração! Coração! Eu tô com uma caixa de... Coração! Tem alguém chorando por aqui, velho! É só eu que tô chorando! É só eu que tô chorando! Tem alguém chorando! É! Dá pra ver! Eu consegui ver o Elige de longe, velho! Tem que chorar! Mano, cadê ele, velho? Eu tô achando outro girador, não! Oh! Eu tô com a caixa de ferramenta! Acho que dá pra ligar mais rápido! O Sparks! Ele tá ali, ó! Na luz ele me pega, não? Tá invisível, Elige? Na luz acho que não! Olha! O Sparks jogou uns negócios no caminho... Augusto! Já achei, Augusto! Boa, boa! Tô com uma caixa de ferramenta aqui! Tô com uma caixa de ferramenta aqui! Oi! Tensão, galera! Tensão, tensão! Tensão, tensão! Tem que apertar espaço na hora que ficar certo ali, Augusto! Zéu, você consegue virar a câmera? Não, não dá, senão a gente ajudaria eles, né? Não, sabe por quê? A minha eu não consigo virar, cara! Você conseguiu virar de boa? Bogus não conseguiu! Não, assistindo eles, não! Não, mas... Boa, moleque! Torão! Vai cá! Ele pega fogo, velho! Leve ele pra luz! Ele pega fogo! Ele pega fogo na luz! Olé! Vem, vem pra cá, pra luz! Aqui, ó! Aqui, ó, Elige! Vem aqui, ó! Sai aqui, Elige! Sai aqui! Ele não morre! Ah, sacanagem! Acho que ele morria na luz! Augusto, é meio bugado, o bicho! Cuidado, Spice! Você morreu? Vou levar ele pra morte! Vou levar ele pra morte agora, ó! Augusto! Augusto! Não deixa a gente te levar, não! Ah! Não deu! Vai, Spice! Ele tá ali na frente, ó! Ele tá parado! Como é que Spice passa esse negócio? Sai daí, Spice! Sai daí, Spice! Sai daí, Spice! Ele tá ali, ó! Socorro! Sai, Spice! Sai, Spice! Sai, Spice! Sai, Spice! Sai, Spice! Quebra essa porra! Quebra! Caraca! 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 Meu Deus! Ah! Não! Ele tá me batendo! Ah, mano! Vai, Spice! Vai, Spice! Tá quase no meu pescoço, bagulho, velho! Travou! Esse jogo vai pro meu teclado, velho! Cadê? Tem mais gerador aonde? Não! Não vai me matar! Sai daqui, sua aranha! Caraca, Elidio! Sai de perto de mim! Ah, morri! Caraca! Caraca! Mano! Ou será que tem que ligar os quatro geradores juntos? Ah, ele tá vindo! Ele tá vindo! Caraca, velho! Caraca! Eu tô cagando demais isso aqui! Ali! Ai! 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 Sai! Sai! Sai da frente! Quebra! Quebrei! Caraca! Meu Deus! Vem uns pontos aqui, ó! Vem sete mil pontos! Ai, ele me pegar! Não vai dar, não! Tem como se escondesse! Eu não sabia, não! Tipo, nos bagulhos! Não vai dar, não! Mano! Tá vindo! Você encontra bom fácil! Ai, mano! Entra a luz! Vem cá! Ele não morre, não, na luz! É! Caraca! Caraca! Tá vindo pra trás, velho! Fugiu! 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 Esquerda, direita, a ad! A, ad! A, ad! Caraca, velho, o que tem isso aqui, mano? Caraca, velho. Esse jogo é leve. Na próxima a gente vai melhor, porque a gente tava meio perdido ainda descobrindo o mapa, né? Nossa, mano.